Música Música ...revento, é um evento que está sendo organizado na Regional Curitiba, pelo CERPRO, nesse momento, com o apoio da Celepar, mas que o pessoal vai propor que se torne um evento da cidade de Curitiba. Então, é um evento bastante importante, vai ser transmitido pela internet. É um evento que eu recomendo para todo mundo. No dia 31, tem o PGD, que vai ser no CERPRO, no CERPRO Regional. É um evento que a gente estava programando alguma coisa específica de post, e aí acabou fechando com a comunidade que estava procurando, pensando em fazer um PGD em Brasília, e a gente acabou, então, marcando no auditório da Regional Brasília, dia 31 de 5, todo dia. Vai ser um evento bastante interessante. No dia 1, dia 1 de junho, tem uma outra palestra técnica, sobre o ECAR, que é o nosso sistema de controle, acompanhamento e avaliação de resultados, que é um projeto muito interessante, nasceu na Celepar, e hoje é mantido por várias instituições, entre elas o CERPRO, e que vai ser, inclusive, utilizado para algumas ações do PAC, e utilizado para o acompanhamento da Copa do Mundo, das obras da Copa. Então, é um projeto bem interessante, que ele é livre. Vai ser dia 1º de 6. Dia 14 ao dia 18 de junho, a gente vai promover, pelo Comitê de Implementação, o treinamento de Moodle. As inscrições já estão abertas. As inscrições abrem semana que vem, a gente vai enviar isso para a lista do Comitê de Implementação do Software Livre. Então, quem tiver interesse nesse assunto, pode pedir para o seu representante, do representante do seu órgão, do governo, indicar para o treinamento de Moodle. No dia 21 de junho, tem uma outra palestra técnica sobre TV digital social, desenvolvimento de aplicações interativas utilizando o Ginga, NCL e Lua. Um projeto interessante. De 21 a 25, estamos previstos um treinamento de Shell Script Zenit, com o Júlio Neves. No dia 21 a 24 de julho, é o FISLI, o Fórum Internacional de Software Livre, um evento tradicional, o maior evento do gênero, um dos maiores eventos do mundo no gênero, então, em Porto Alegre. E do dia 18 a 20 de agosto, o Concege, que é o nosso Congresso de Software Livre e Governo Eletrônico, que é o principal evento hoje de Software Livre aqui em Brasília. Eu também queria convidar a todos a interagirem mais com o Comitê de Implementação do Software Livre. A gente tem a página www.softelivre.gov.br, onde a gente tem o repositório de informações, a agenda de eventos que a gente mantém lá. Tem lá uma novidade, que é um levantamento que a gente fez entre os órgãos de governo sobre o uso de Software Livre, uma prestação de contas para a sociedade, que eu recomendo, bastante interessante. Vocês irem lá olhar, ver como é que está a adoção de Software Livre em cada órgão. Opa, esse órgão aqui precisava fazer mais, esse outro não, esse outro está legal. Para a gente compartilhar e compartilhar o estado, como está a migração, a adoção de Software Livre dentro do governo federal. Acho bastante interessante esses dados, vale a pena olhar eles. E estamos abertos para os órgãos, tanto para os órgãos dentro do governo que querem propor uma palestra ou um curso, como até do público em geral que queira propor algum curso, alguma ação do Comitê de Implementação de Software Livre. Para isso, nós temos dois canais de interação, que eu queria, inclusive, já oferecer para vocês, que ele vai servir para perguntas dessa palestra. Então, durante a palestra, se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem usar o Twitter. O Twitter é cisli.gov.br, tudo junto, cisli.gov.br, vocês podem postar as perguntas através do Twitter, ou através do e-mail cisli, C-I-S-L, Comitê de Implementação de Software Livre, C-I-S-L, cisl.gov.br. Então, tantas perguntas, ou qualquer interação com o Comitê de Implementação de Software Livre. Eu agradeço a presença de todo mundo e vou pedir para o Major Halisson começar, então, a apresentação, agradecendo muito a presença dele aqui com a gente. Senhoras e senhores, boa tarde. Antes de mais nada, eu gostaria, em nome da equipe do Programa C2 em Combate, do Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, Centro de Desenvolvimento de Sistemas e o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, agradecer o convite do CERPRO e do CISL para essa apresentação, abrindo essa oportunidade, esse espaço para a gente aqui. Ontem, o nosso gerente de desenvolvimento, Tenente Coronel Maurício, fazia uma apresentação para o diretor de Serviço Geográfico do Exército e ele falou o seguinte, fez o seguinte comentário para o diretor. desenvolver sobre a plataforma do C2 em Combate virou brincadeira de criança. É como pegar blocos de montar e montá-los de acordo com a necessidade. E isso me fez recordar da minha infância, quando o meu pai, ele tinha que esconder a chave de fenda, porque se ele deixasse a mão, eu pegava e desmontava os brinquedos para ver o que tinha dentro. Então, a nossa proposta aqui, como o Coronel falou, que o C2 em Combate virou brincadeira de criança, é pegar uma chave de fenda, abrir o C2 em Combate, ver como ele é dentro. Minha única preocupação é, quando a gente montar isso de novo, não ficar sobrando nenhuma peça. Bom, C2 em Combate. C2 é uma sigla, é uma ciência, no mundo há cursos de graduação, pós-graduação, inclusive a nível de doutorado, sobre comando e controle. Em linhas gerais, é uma tomada de consciência de uma situação que está acontecendo, por parte do comandante, ele poder fazer o seu planejamento para resolver um problema, militar ou não, expedir as suas ordens e receber, poder acompanhar, de preferência, em tempo real, como essas ordens estão sendo executadas. Em linhas gerais, isso que é chamado comando e controle, ou como nós costumamos chamar, apenas C2. A questão do combate, para nós, é muito mais ampla do que simplesmente o exercício da guerra. Em qualquer operação que o exército, qualquer ação do exército, para nós é uma operação, é um combate. Seja, por exemplo, uma atividade garantida da lei da ordem, uma atividade de distribuição de água no Nordeste. Então, o C2 em combate é uma ferramenta para propiciar o comandante e executar a sua missão da melhor forma possível. Pode passar para o próximo, por favor. O objetivo dessa apresentação, como eu falei, então, é ver lá as entranhas do C2 em combate, o foco na arquitetura. Nós vamos direto ao ponto, nós vamos ser bem objetivos aqui no início, mostrando direto a arquitetura. E aí, num segundo momento, nós vamos mostrar as diversas aplicações que estão rodando sobre essa arquitetura, inclusive o próprio C2 em combate. É uma palestra que não tem conclusão, nós deixamos a conclusão a cargo de toda essa plateia, presente pela internet, no sentido de identificar potenciais utilizações desse framework, dessa arquitetura. Mas não tem conclusão, mas nós vamos quebrar o paradigma e começar com uma conclusão. Esse slide que nós colamos aí foi uma conclusão feita pelo então gerente de desenvolvimento em 2003, setembro de 2003. Nós estávamos no início do desenvolvimento do programa, nós estávamos aí há seis meses no início do desenvolvimento do programa, e visualizou-se. Naquela ocasião, ele visualizou que o C2 em combate, da forma como estava sendo montado e concebido, no futuro ele se tornaria um arcabouço para desenvolvimento de outras aplicações, seja de sistemas legados, seja de sistemas em desenvolvimento, e outras, não apenas no âmbito do Exército, mas qualquer outra necessidade de integração, interoperabilidade que surgisse. Essa foi uma visão em 2003 e hoje é uma realidade. Então, o C2 em combate teve seu início em 2003. Uma série de versões ao longo dos anos, a primeira versão levou três anos de desenvolvimento, e foi evoluindo a cada nova versão, agregando novas funcionalidades, e nós chegamos num ponto de ruptura aqui em 2008, quando recebemos uma série de demandas, novas demandas de se reaproveitar, reutilizar parte ou todo o C2 em combate para outros projetos de interesse do Exército. Então, um dos primeiros projetos que nos procurou foi o projeto de um radar que está sendo desenvolvido pelo Exército, e havia necessidade de desenvolver todo um suporte a informações geográficas, o C2 em combate já tinha isso. Havia uma necessidade de troca de informações, protocolos de comunicações, o C2 em combate já tinha isso. Então, houve uma necessidade de reutilização. Como o programa não havia sido preparado para isso, nós resolvemos, para a versão 4, além de algumas novas funcionalidades, fazer toda uma reengenharia em cima do software para que permitisse essa reusabilidade. Bom, então a ideia inicial, esse é o panorama em março de 2008, aqui está o projeto do radar, um dos interessados, uma possível aproximação de um projeto de veículo aéreo não tripulado, e a primeira abordagem que nós tivemos foi tornar o C2 em combate plugável, um grande framework de comando e controle em que nós pudéssemos agregar, de acordo com a necessidade, novas funcionalidades na forma de plugins. Acontece que essas demandas foram aumentando e, às vezes, com interesse em uma determinada particularidade do programa. Queria só um pequeno pedaço do programa. Foi então que nós tiramos o C2 em combate do centro de gravidade e criamos um framework para gerenciar isso daí, para permitir essa reutilização. Então reparem que o C2 em combate saiu aqui do centro, ele é uma aplicação rodando sobre o framework e, ao longo do tempo, novas demandas foram surgindo. Isso só foi possível devido a essa reestruturação que nós fizemos. Então temos alguns, nós iremos demonstrar, inclusive, aqui hoje, mas nós tivemos a demanda de se desenvolver a partir da infraestrutura do C2 em combate, a experiência de desenvolvimento, criar um sistema de informações geográficas para o Exército, demandas na área de guerra e eletrônica, os quintos Jogos Mundiais Militares em 2011, enfim, uma série de outras demandas. Destaco também, nós vamos falar ainda nessa tarde, interoperabilidade no âmbito do sistema militar de comando e controle, no âmbito da defesa, baseado em SOA. Então, o que é o Cortex? É um framework genérico. Ele se destina ao desenvolvimento de qualquer aplicativo. Ele foi baseado num paradigma de orientação a serviços. Então, os módulos que rodam sobre o framework nada mais são do que serviços. Uma das premissas para o desenvolvimento era formar, trazer um pouco da cultura de software livre para dentro do Exército. Então, montar um modelo, um modelo realmente de desenvolvimento colaborativo dentro do Exército. Então, era uma das premissas. Ele é baseado em software livre, também era uma das premissas, e ele está se tornando software livre. É uma evolução interessante. Até comentávamos aqui antes da palestra. Durante esses anos todo o desenvolvimento, nós éramos consumidores de software livre. Agora, o Exército está invertendo um pouco isso. Está começando a prestar alguma pequena contribuição à sociedade, disponibilizando alguns softwares no portal do software público. E uma premissa de reaproveitamento de todos os ativos de software que tinham sido desenvolvidos. Então, todo o desenvolvimento desde o primórdio tinha sido em C++, Então, o framework, logicamente, ele nasceu para suporte a aplicativos em C++. Esse é um slide não técnico, que procura demonstrar a potencialidade de uso ou reuso de aplicativos desenvolvido nesse paradigma orientado a serviço. Não necessariamente sobre o córtex. Então, nós temos aqui um aplicativo verde, um aplicativo qualquer verde, e a partir de todo o conjunto de serviços que foi composto para criar esse aplicativo verde, nós podemos reutilizá-lo na íntegra ou não e montar um aplicativo azul. Da mesma forma, podemos pegar de novo todo esse contexto aqui, todos esses serviços verdes, compô-los, fazer uma orquestração de serviços e compor e montar um aplicativo amarelo. reparem que o aplicativo amarelo, a ponta da iceberg aqui para o usuário em termos de funcionalidades, não tem nenhuma ligação com o aplicativo azul, embora eles tenham uma base bem grande comum. Mas ainda assim, é possível desenvolver um aplicativo vermelho aproveitando toda a expertise do aplicativo amarelo e do aplicativo azul. E com isso, nós maximizamos, nós temos a potencialidade de maximizar o desenvolvimento de software dentro do Exército. Como é que é então, como é que está estruturado o framework? Ele está montado sobre uma camada que nós chamamos de plataforma, que nada mais é do que o sistema operacional, a API do sistema operacional. No momento, nós estamos compilando para essas três plataformas. Então, inicialmente, ele tinha nascido para Linux e para Windows, já nasceu para Linux e para Windows, que era o requisito do C2 em combate, e logo em seguida foi agregada a compilação também para o Leopard. Então, atualmente, nós trabalhamos com essas três plataformas com possibilidade de migração para outras, por exemplo, o Symbian da Nokia. Inclusive, há essa possibilidade de migração para ambiente mobile. Por cima dessa camada, nós temos uma camada de multiplataforma. ela está montada sobre ombro de gigantes, parafraseando Newton, em cima do QTSDK. É um framework montado, um SDK montado pela Nokia, inicialmente desenvolvido por uma empresa norueguesa chamada Trotec. A partir da aquisição da Trotec pela Nokia, ele foi cedido como software livre. Na verdade, há três modelos de licenciamento, um baseado em GPL, e um LGPL e outro proprietário. E esse framework já multiplataforma, ele nos dá essa gama de componentes já pronto. Componentes de prateleira prontos para serem usados em um ambiente multiplataforma. Então, já nos dá um ganho muito grande em termos de desenvolvimento. Mas, não faz tudo. Então, nós temos nesta camada de multiplataforma a possibilidade de instalar extensões multiplataforma. Aqui nós colocamos alguns exemplos. Adaptive Communications Environment, uma biblioteca em C++ para desenvolvimento de sistemas distribuídos. Ela é forte em comunicação de dados, multithread. Então, a biblioteca é bastante poderosa. Terra Libre, desenvolvido pelo INPE, em São José dos Campos. Uma biblioteca que nos dá todo o suporte à parte de informações geográficas, inclusive, foi parte do desenvolvimento de C2 e Combate desde o início, desde 2003. Open Cinegraph, uma biblioteca para manipulação, visualização de feições 3D em três dimensões. Um dos exemplos. Esse aqui são apenas alguns exemplos que nós instalamos no framework como extensões à camada de multiplataforma. Qualquer biblioteca pode ser instalada com essa finalidade. nós temos uma camada de runtime que é o coração do framework. E aqui eu destaco, nós tivemos dois padrões de projeto que nós chegamos a eles durante o desenvolvimento, o padrão microcernio e o padrão service locator. Service locator é o que nos dá a possibilidade de montar as aplicações orientadas a serviço. É como se fosse um barramento de serviços para desktop. Nós estamos falando de serviços, mas serviços no desktop. Semelhante como nós temos no OSGI para Java uma orientação a serviços para a máquina virtual. Então aqui nós temos o nosso barramento interno. E o microcernio foi um padrão que nós procuramos seguir desde o início visando uma premissa de simplicidade. O software tem, o framework ele tem que ser de fácil aprendizado. Nós temos nós costumamos receber programadores desenvolvedores oriundos do mundo Java. Ele não pode ter uma curva de aprendizado muito longa em cima do framework. Ele já tem que aprender a ser mais mais e ainda tem que aprender um framework com curva de aprendizado muito grande. Então, a interface é a mais simples possível. Eu só preciso para desenvolver sobre o córtex, eu só preciso conhecer duas interfaces. A interface iCórtex ou iCórtex como preferirem, que é o nosso localizador de serviços. É a ele que eu me dirijo quando eu quero consumir um serviço. E se eu vou expor um serviço, eu tenho que implementar uma interface chamada iSynapse ou iSynapse que tem apenas dois métodos, start e stop. Então, essa é a simplicidade que o framework nos propicia. por cima de tudo vem uma camada de sinapses e as sinapses são efetivamente os nossos serviços. E este conjunto de camadas, trabalhando em conjunto, sendo redundante aqui, mas esse conjunto de camadas é que nos propicia uma orientação a serviços, uma reusabilidade muito grande, uma facilidade de manutenção muito grande do software e a portabilidade, que era um requisito dos C2 em combate desde o início. O que são as sinapses, então? São componentes, são bibliotecas compartilhadas, DLLs no Windows, SOs no Linux, que são disponibilizadas como serviço. Aqui é a teoria de orientação a serviço, teoria de SOA. Então, elas encapsulam a lógica da aplicação, expõem funcionalidades através de interface, podem ser consumidas, podem consumir outras sinapses e para que o framework possa gerenciá-las, elas possuem um manifesto. Então, é uma DLL ou uma SO, ou uma DILIB do Mac, com um manifesto, um XML, que permite ao framework montar, compor esse serviço. Nós temos dois conceitos que nós introduzimos, o primeiro é de sinapse iniciadora, é aquela que pode ser, ela é enxergada pelo framework como um aplicativo e o conceito de singleton. Embora, na orientação a serviço, a recomendação é que os serviços não tenham estado interno, como nós estamos trabalhando em desktop, há casos em que é importante manter um estado interno. Então, se a sinapse, ela vai manter um estado interno, é interessante que ela seja consumida como singleton e aí qualquer serviço que consumir, ela estará consumida em uma única instância daquele serviço. Isso aqui é um exemplo de implementação, um exemplo bem simples mesmo. Então, está aqui a nossa interface, a única interface que eu preciso conhecer. Aqui está a interface do meu serviço. É um iExample. Então, aqui, só precisa conhecer essa interface. A implementação, sim. A implementação, ela tem que herdar de QObject, que é uma classe do Qt, porque nós nos apropriamos, vamos dizer assim, ou nos apoiamos na infraestrutura de plugin do Qt para subir as sinapses como serviço. Então, aqui sim, há necessidade dessa implementação. Mas como, e é o que dá aquela, vamos dizer assim, a velha, o velho sonho, na engenharia de software, o que dá alta coesão e baixo acoplamento é justamente o fato de eu só precisar conhecer a interface do serviço. Então, embora sejam DLLs, ou SOs, ou DILIPS, eu não preciso linkar, eu não preciso ligar com outras sinapses, basta eu conhecer a interface. Então, isso dá um baixo acoplamento muito grande no desenvolvimento em cima do framework. Então, aqui está um exemplo de manifesto, ele é bem simplificado, uma tônica que nós temos perseguido é manter as coisas simples. então, nós temos uma seção aqui de informações gerais sobre a sinapse, nós temos o identificador da sinapse, a sua versão, se ela é iniciadora ou não, se ela é singleton ou não, e uma lista das sinapses que ela consome. Aqui eu estou informando ao framework que essa sinapse, por exemplo, calculadora, nós vamos demonstrar daqui a pouco, a calculadora, ela precisa consumir um serviço de divisão. E aqui está a nossa calculadora. Vamos alternar, Cássio? Então, para que a gente não fique só no slide, só na... falando, está aqui a cara do framework, ele tem uma tela de inicialização, aqui estão listadas todas as aplicações, estão todas aquelas sinapses que são chamadas ou são informadas através do manifesto para o framework, que elas são iniciadoras, são enxergadas como aplicativos. Aqui eu tenho uma série de aplicativos e temos a calculadora. Vamos inicializá-la. E aqui nós temos uma composição de três serviços, são três sinapses. Nós temos uma sinapse que faz apenas divisão, temos uma sinapse que faz as quatro operações, soma, diminuição, divisão e multiplicação, mas quando ela vai fazer a divisão, ela consome o serviço de divisão. E temos uma sinapse que ela é visualizadora. Então, a visualizadora é que é a iniciadora, ela sobe como aplicação. No momento, está aqui o Castro apertando os botões aqui, no momento que ele faz uma operação matemática e aperta o igual, o serviço é consumido. Se o serviço é de divisão, aí a calculadora vai consumir também o serviço de divisão. Então, o framework, como eu falei no início, ele permite o desenvolvimento de qualquer aplicativo desde uma simples calculadora até um software completo de apoio à decisão que é o C2 em combate que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, esse é um exemplo. O outro exemplo é uma mudança de ambiente, um conceito aqui que pode ser agregado a qualquer aplicativo. então nós temos aqui um aplicativo simples, um leitor de texto e nós temos a possibilidade, então nós temos um serviço de gestão de ambientes com uma interface e eu posso implementar esse serviço de ambiente e fazer a mudança de ambiente de qualquer aplicativo. Então, se permite em um aplicativo como o C2 em combate que o operador esteja visualizando uma determinada funcionalidade e aí ele vai e muda de ambiente, vai ver, por exemplo, carregar os mapas, enfim, e depois ele volta para o ambiente que ele está trabalhando. Então, é mais ou menos o conceito de perspectiva do eclipse. Nós temos mais um exemplo, foi fruto de treinamento que nós fizemos internamente, os nossos treinamentos eles são sempre práticos, não é um treinamento de ensinar C++, ensinar o framework, nós damos os conceitos gerais e o desenvolvedor ele vai praticar já em termos de uma sinapse, um serviço real. Então, nós temos um gerador de sinapse que foi um serviço, são dois serviços, nesse caso, são dois serviços construídos que permitem gerar um projeto de uma sinapse a partir do zero. Então, por favor, Cássio. Cássio está colocando ali uma ideia para o serviço, a versão dela, o título qualquer, ok, poderia colocar a descrição, qual vai ser o nome da interface desse serviço, se ela é iniciadora, no caso, ela é uma aplicativa, se é singleton ou não, no caso aqui é indiferente, vai informar se ela consome algum outro serviço, no caso não, e está finalizando a geração. Então, no ambiente de desenvolvimento, nós temos o diretório específico para o desenvolvimento de sinapse, pode ir direto lá, e aí foi gerado um serviço novo, o ReloSERP, nome bem sugestivo, está lá o projeto, nós temos aqui, abre aqui o manifesto, está aqui o manifesto gerado, com essas informações, pode fechar, nós temos a interface da sinapse, pode abrir, então está aqui, ela está implementando aquela interface essa sinapse, não tem nenhum método dela, e temos a implementação, vai colocar alguma coisa lá? Coloca uma mensagem de... Isso, pode abrir. Aqui estão os dois métodos que o desenvolvedor precisa implementar para que seu serviço esteja efetivo. Então, start, stop, apenas isso. No caso aqui, ele está colocando uma caixa de mensagem, isso aqui é da API do QT, padrão e padrão, Estou configurando o projeto para que além de ela ser compilada, ela seja instalada, seja implantada. Compilada, instalada. Vamos voltar ao framework. E aí nós temos um novo serviço disponível como aplicação que pode ser inicializado. Está lá a tela do serviço. Ok? Vou voltar para a apresentação. Bom, então como falávamos, desde uma simples calculadora até um aplicativo complexo. Então o que isso trouxe de consequência para nós? Eu já comentei esse ponto, nós temos hoje uma baixíssima curva de aprendizado. Nós recebemos desenvolvedores do mundo Java e em duas semanas já estavam produtivos no framework. É um treinamento direcionado de uma semana e em duas semanas já estavam produzindo em cima do framework. Além disso, isso está propiciando, isso hoje já é uma realidade. Com esse reuso intensivo de serviço, nós estamos gerando, construindo, não mais os C2 em combate. Nós estamos gerando uma família de aplicativos de defesa. E isso internamente, já externamente, gerou um ambiente muito propício para colaboração. Dentro do exército, nós temos... A colaboração vai desde uma submissão de um bug track lá, de um... Como é que eles chamam? Um ticket, né? No nosso ambiente, na nossa página, até a colaboração com o código realmente. Isso extrapolou o exército. Hoje nós estamos trabalhando com o pessoal do INPE, trabalhando com o pessoal da FUNCAT. Nós vamos mostrar aqui na frente também, trabalhando com o pessoal da Stefanine, construindo serviço em cima do framework. Esse é o nosso portal de desenvolvimento colaborativo. Ele é interno e acessível somente da página do exército. Aqui nós já podemos ter uma visão dos vários projetos que estão sendo construídos nesse paradigma. E aí, para cada página de projeto, nós temos fóruns, né? Temos fóruns, o track, nós temos acesso ao código-fonte, dependendo do usuário. Bom, o Cortex não é o único. Nós até... Foi interessante que nós, após o desenvolvimento, ele foi desenvolvido em junho, julho de 2008. Este ano, nós tomamos conhecimento de outras iniciativas semelhantes. Este, da própria Nokia, foi entregue, a versão beta, cerca de dois meses atrás. Ele foi construído para o ambiente mobile do QT. A Nokia está investindo pesado em cima dessa área. Adaptação do QT para o ambiente mobile. Então, eles bolaram também um framework orientado a serviço bastante interessante, muito parecido em alguns pontos, mas com pequenas sutilezas e diferenças. Eu citaria apenas uma. Um serviço nesse framework, ele precisa ser linkado. A priori, ele precisa ser linkado. Há uma forma dele não precisar ser linkado. Quem está consumindo não precisa linkar com esse serviço. Mas aí eu tenho que operar com metadados. Eu tenho que trabalhar com reflexão. É uma pequena diferença. Este outro, também descobrimos... Ele já é mais antigo. Ele já deve ter cerca de dois anos, mas só tomamos conhecimento também há uns dois, três meses atrás. Ele segue uma tentativa de... Deixa eu procurar a palavra aqui. De adesão ao OSGI. Para aqueles que já trabalham com o padrão OSGI, orientação a serviço para a máquina virtual do Java, as interfaces dele são bastante parecidas com o OSGI. Em relação ao córtex, eu diria que a principal diferença é que ele não há um microcárnio. Então, para eu trabalhar em cima do framework, eu tenho que conhecer uma gama muito maior de interfaces. Então, a curva de aprendizado dele é ligeiramente maior. Ok? Bom, e quais são os próximos passos? Nós já estamos finalizando, na verdade, o processo de disponibilização no portal do software público. E acreditamos aí que no próximo mês ele já esteja efetivamente disponível. Estamos confeccionando o manual de... Aprimorando, na verdade, o nosso manual desenvolvedor. Como vai para a internet, vai para a comunidade, as demandas devem ser bem maiores. Nós estamos estudando a incorporação de novos padrões baseado no padrão SCA, Services Component Architecture. Nós temos lá o SDO, que é o Service Data Object. Então, tem uma interface bastante interessante lá do SDO, no padrão Open Source, do SCA. E existe a possibilidade de nós incorporarmos a ideia, coisa semelhante, baseado no padrão Arquitetural Reflection. Também estamos estudando a possibilidade de tornar ainda mais fácil o desenvolvimento de sinapses, trabalhando com o padrão Dependência Injection. O QT, ele já vem embutido dentro dele um framework de testes bastante robusto. Nós estamos apenas trabalhando na adaptação desse framework para que ele possa levantar como serviço e testar os serviços como serviço. Já que nós estamos falando de orientação ao serviço. Bom, programa C2 de Combate. Então, vimos a calculadora. Vamos falar um pouquinho sobre C2 de Combate. Então, desde 2003, esses são os envolvidos direto ou indiretamente no projeto. Eu destaco aqui mais parte de requisitos, aqui parte de suporte cartográfico, informações geográficas, o IME com a parte de apoio à decisão, o Centro Tecnológico do Exército, lá no Rio de Janeiro, com a parte de infraestrutura para combate, a malha de comunicações para combate. E os dois parceiros, grandes parceiros de desenvolvimento, CDS, do qual eu faço parte, o CECONJECS, do qual o Tenente Castro faz parte, são os dois órgãos que tocam a quatro mãos o projeto. Por favor. Essas são as características que vêm desde o início, desde os primórdios. Os requisitos são de 2002. Eu destaco dois em especial. Domínio total do produto crítico e das tecnologias envolvidas. É um aspecto bastante interessante. Um dos que norteou a premissa de amplo uso do software livre. Era uma determinação do projeto, era um requisito, amplo uso do software livre, por conta disso e por conta deste aspecto aqui. Então, os senhores vão reparar que o sistema é totalmente distribuído. Não existe um banco de dados central que concentra todas as informações. Eu não poderia, por exemplo, para cada instalação do programa, ter que pagar uma licença de banco de dados. Ou para cada instalação do programa, ter que pagar uma licença de sistema operacional. Então, esses são dois requisitos fortes que nos levaram à adoção, ao amplo uso do software livre. Aqui uma visão de arquitetura de sistemas. É uma das visões. Em que nós temos o que nós chamamos de centros de comando e controle, ou postos de comando. E o C2 em combate, ele destina-se a apoiar o comandante de cada centro desse na sua tomada de decisão. E ele pode estar baseado, ele pode estar baseado sobre qualquer infraestrutura de telecomunicações, desde que suportando a arquitetura TCP e IP. Agora, especificamente, para ambientes, vamos dizer assim, hostil, onde eu não tenho uma base instalada, nós temos o que nós chamamos de módulo de telemática, que provê essa infraestrutura, essa malha, em campanha, em campo, como a gente costuma dizer. Nós temos dentro de cada nó desse do sistema, um mecanismo de replicação. A concepção desse mecanismo, aliás, a concepção desses dois mecanismos é de 2003. Mas o de replicação, ele está sendo entregue agora na próxima versão do programa. Então, nós não temos ponto forte no sistema. Então, qualquer informação que está aqui, ela está em todas as máquinas, a partir de um protocolo, um mecanismo. Na verdade, é um conjunto de protocolos que trabalham em conjunto. Esse mecanismo garante que a informação está em qualquer uma dessas máquinas. E a partir daí, ela é transmitida, que é um mecanismo de difusão, esse já existe há mais tempo, ela é transmitida em tempo real, ou próximo do real, a quem tem o que nós chamamos de necessidade de conhecer. Na prática, isso é concretizado na forma de contratos, essa informação que é produzida, que ela é disponibilizada, e aqueles que têm, para os quais foi disponibilizada a informação, podem assinar aquela informação. Semelhante a uma editora publicando revistas. Aqui são publicadas as revistas, e os outros, a quem foi publicado, pode assinar. Aqui é uma visão do protótipo do módulo de telemática. Ele é um conjunto dessas caixas, são chamadas de CI. Então, um conjunto dessas caixas espalhadas pelo campo, é o que nós chamamos de módulo de telemática. Esse foi um protótipo construído nos dias de 2003 a 2005, para validar o conceito. Reparem que nós podemos integrar qualquer meio de comunicações, e outros que não estão listados aqui, para voz e dados. E essa já é a versão que nós chamamos de operacional. Feito o protótipo, então ele foi industrializado, pelo nosso Centro Tecnológico do Exército, lá no Rio de Janeiro, em parceria com empresas, e ele vai montado em cima de viaturas, vai dentro desse shelter, que nós chamamos, climatizado, com energia, gerador e tudo mais, tem mastro pneumático. Então, essas viaturas, elas se deslocam pelo campo, para, monta gerador, sobe o mastro, e aí forma uma malha de comunicações. O programa. Um dos pontos fortes, um dos aspectos que saltam os olhos, vocês podem reparar, porque a maioria dos slides vai aparecer, é o mapa. O que nós chamamos no Exército de carta, na parte de cartografia. Então, faz parte, é fundamental para a tomada de decisão. Informações sobre as nossas tropas, o que nós chamamos de amigos, informações sobre os adversos, quem está contra nós, informações sobre o terreno, informações sobre condições meteorológicas. Isso aqui, tudo suportado pelo Terra Libre, desde 2003. Aqui nós temos uma imagem, ou uma carta vetorial, e uma carta raster matricial, elas podem se sobrepor, ativar, desativar camadas, uma série de funcionalidades. Aqui nós temos, aqui embaixo, as coordenadas, geográficas, UTM, de onde o mouse está passando. aqui uma outra visão, nós podemos centralizar esse mapa por qualquer um dos pontos do terreno, desde que esteja disponível no mapa. Podemos fazer consultas espaciais sobre os atributos que vêm com esses mapas também, dependendo de estarem disponíveis. E aqui, sim, por cima do mapa, eu tenho a visualização de tudo o que está acontecendo. Isso que dá a chamada consciência situacional para o comandante. Ele saber tudo o que está acontecendo, tudo o que está planejado, acompanhar o deslocamento dessas unidades em tempo real, ver a ordem de batalha, quem é que está participando desse cenário. Uma outra possibilidade aqui é uma integração com o GPS. Nesse caso, o GPS é ligado no notebook, ligado num equipamento de transmissão qualquer, um rádio. E aí, em tempo real, à medida que essa unidade vai se deslocando, nós vamos acompanhando onde é que ela está. Aqui temos uma, nós poderíamos ter várias aqui. E essa aqui já é uma visão da última versão, da versão 4.0. Aqui nós estamos na beta 2, hoje nós já estamos na beta 7, lançando amanhã a beta 7, fruto da interação dos nossos usuários e colaboradores. Mas, vamos deixar de ver a imagem parada, vamos direto ao C2 em combate. Então, está lá o C2 em combate. Tem uma parte forte de segurança de dados. Tenente de casa agora está abrindo uma carta ou mapa de Brasília. Esse mapa, ele é vetorial. Pode dar um zoom lá, né? Esse mapa é vetorial, nos permite ativar ou desativar camadas. Desativa transporte. Todas as ruas sumiram do mapa. Pode reativar, por favor. Nós temos aqui uma unidade localizada aqui no eixo monumental, próximo ali à rodoviária. Abre a... Temos uma imagem de satélite aí? Temos uma imagem de satélite. Aqui nós temos no final, aqui à direita, a leste, o Palácio da Alvorada. Pode mover aquela unidade para lá? Por favor, Cássio. É um sistema que privilegia o transporte da informação. Não é o documento, é a informação. Esse clique do mouse, esse arrastar, no momento que ele dá ok, todos os nós do sistema que estão conectados a essa estação e que tem, para os quais foram publicadas essas informações, eles vão receber essa informação. E com todos os detalhes... Abre lá, por favor. Com todos os detalhes sobre essa informação. O tipo dessa informação, o status, a localização, então aqui as coordenadas, por onde ele passou. Enfim, uma série de informações que estão disponíveis. Há a possibilidade de manipular uma série de informações. Cada informação, ela tem a sua semântica. Uma pessoa tem a sua semântica, uma instalação tem a sua semântica. Enfim. Ah, sim. Então, ele está mostrando aqui o rastreamento da... Pode... Então, nós temos condições de saber por onde essa... essa unidade passou, em que hora ela esteve em cada lugar. Se isso está conectado a um GPS, nós fazemos esse acompanhamento em tempo real. Ok? Esse é o C2 em combate, uma rápida pincelada sobre o software. E eu gostaria de falar um pouco sobre o SIG Desktop, a outra aplicação que está migrando para o córtex. Então, fruto dessa experiência que nós tivemos com o C2 em combate, o exército decidiu criar um software específico para sistemas de informações geográficas. Então, o C2 em combate, ele tem informações geográficas, mas ele não é um SIG na sua totalidade. Então, foi estabelecido uma série de parcerias. E aí, mais uma vez, eu destaco o INPE e a FUNCAT. E o software, ele foi lançado há duas semanas atrás em um evento aqui no quartel general do exército, com o nome de SIG Desktop, a sua versão 2, e permite muitas das coisas, vocês vão reparar que é muito parecido com o C2 em combate. Abrir carta 2D, cartas matriciais, pode passar. cartas matriciais ou vetoriais, consultar os atributos das feições, desde que estejam disponibilizados, mas ele faz mais do que uma simples visualização. Permite o processamento digital de imagens, permite, por favor, permite a geração de um mapa, gerar o produto cartográfico, é uma das aplicações dele. estamos com a versão 2.0 lançada e ele vai ser, ele está em processo de migração para dentro do framework. Então, essa aqui já é a arquitetura da nova versão da evolução, a equipe está trabalhando lá com afinco nessa missão. São um conjunto de oito sinapses, oito serviços, nós temos um modelo de aplicação que é um serviço também e uma série de outros serviços que em conjunto vão ser a nova versão do SIC Desktop baseado nas extensões lá na camada multiplataforma do Terra Libre. Então, mais do que um sistema de informação geográfica isolado, parte ou todo dele poderá ser consumido por qualquer outra aplicação. Então, assim que ele estiver pronto, o C2 em combate vai passar, vai jogar, nós vamos jogar fora o nosso sistema de informação geográfica, ele é bom, mas esse daí é melhor e vamos passar a usar esse daí. O próximo passo, assim que ele estiver pronto, já é decisão do Exército, ele vai ser disponibilizado no portal do software público também. Vamos fazer um preview, em que estágio que está essa migração. Ele está em desenvolvimento, eu queria ressaltar. o Exército está aqui abrindo um arquivo no formato shape. Já tem as informações que tem naquela camada, estão aqui disponíveis, e já tem algumas funcionalidades básicas. Então, essa parte já foi migrada para o framework. Então, é bem um preview mesmo, está em processo de migração. É um protótipo funcional, hein? Eu queria falar um pouco sobre interoperabilidade. essa é uma situação, agora nós estamos no contexto do Ministério da Defesa, onde cada força armada possui o seu ou os seus sistemas de comando e controle. No caso do Exército, é um sistema único, mas no caso da Força Aérea e da Marinha, é a casa em que há mais de um sistema. E, existe o sistema de comando e controle do Ministério da Defesa. Então, nós estamos numa situação inicial em 2008, em que havia uma migração de forma semiautomática dessas informações para o Ministério da Defesa, no formato XML. Mas, essa migração era unidirecional, o Exército tinha condições de fornecer informações, mas não tinha como receber. e, como está ressaltado aqui, semiautomática. Então, foi feito um projeto da FINEP, a Stefanini foi a empresa selecionada, de forma a prover interoperabilidade entre todos os sistemas de comando e controle da Força. Então, não mais a informação fluindo unidirecionalmente, ela vai e volta, e também abrindo a possibilidade de troca de informações entre as próprias forças. Então, nós estamos falando agora de orientação a serviços via Web Service e nós temos aqui um barramento, um USB para aplicações de defesa. Então, não é um USB comum, ele é baseado em software livre, mais uma premissa do projeto, mas é uma série de requisitos não funcionais que o diferenciam de um USB disponível de prateleira. E foram eleitos dois sistemas para fazer a prova de conceito em cima disso daí. Então, o C2 em combate e o próprio sistema de comando e controle do Ministério da Defesa que é chamado de CIPOM. Estamos falando de SOA e poderíamos partir para uma solução desse tipo, onde, embora num barramento, cada interação ou cada migração de dados tivesse o seu interpretador de ida e de volta. Então, geraria um sistema da Marinha. Vai conversar com o Ministério da Defesa, ele transforma os seus dados para lá e vice-versa. Então, nesse paradigma aqui, nós teríamos N vezes N menos 1 adaptadores para poder trocar as informações entre os sistemas. Então, o que foi adotado, o que foi proposto, fazia parte da premissa do projeto, é que nós adotássemos um modelo canônico para a troca dessas informações. O modelo escolhido é o JC3-EDM, é um modelo no qual o exército já tinha experiência porque é utilizado pelos C2-3 em combate desde os seus primórdios. De forma que, agora, eu preciso ter N adaptadores. Eu tenho uma língua franca comum de comum acordo entre todos os sistemas e basta eu escrever um adaptador que saiba transformar as informações do meu sistema para lá e vice-versa. Esse modelo, o foco dele, ele nasceu como um modelo de intercâmbio para sistemas de comando e controle para ambiente terrestre. Ele se expandiu, então, hoje ele aborda informações de mar, terra e ar. foi criado um organismo só para gerenciar esse modelo de intercâmbio, é um padrão aberto, é baixado da internet, mas eu diria que ele vai além do que simplesmente aplicações militares. Eu poderia dizer, arriscaria dizer que aqui está modelado o mundo, gravitando em torno de um item que é algo palpável, identificável no mundo real. Uma pessoa é um item, uma instalação é um item, um material é um item que é de um determinado tipo. Esse determinado item, essa pessoa, por exemplo, pode ser do tipo advogado, pode ser do tipo engenheiro de computação, pode ser do tipo militar. Esse item, ele pode estar localizado no espaço, associado. Essa pessoa que é do tipo advogado, agora está nessa coordenada geográfica ou nessa região do espaço geográfico. Essa pessoa pode estar realizando uma ação ou ela pode estar sofrendo uma ação. Por exemplo, essa pessoa foi encarregada de gerenciar um projeto, uma ação, ou conduzir uma tarefa de um projeto. e tanto o tipo quanto um item, eles têm uma capacidade. Então, fruto da especialização dessa pessoa, ela tem uma determinada capacidade. Então, resumindo bem rapidamente, o modelo é muito amplo, muito vasto, essas são as cinco entidades principais, mas o modelo é extensível, nós estamos estendendo ele para algumas finalidades específicas do exército, mas a lógica dele é aplicável em qualquer área do conhecimento. Vamos dar uma olhada rápida na questão da interoperabilidade. Estamos abrindo aqui. Por favor, Câncero. Ok. Então, vejam que não é o C2 em combate, parece o C2 em combate, mas não é. É um C2 em combate integrado ao sistema militar de comando e controle. Então, é um outro aplicativo que consome o C2 em combate por inteiro e oferece a possibilidade de interoperar no ambiente SOA. Pode iniciar. E aí, nós estávamos falando do Cortex orientado a serviços para desktop. E aí, por conta desse projeto, surgiu a necessidade de desenvolver serviços que permitam expor web service. Então, nós temos uma sinapse aqui dentro que é um servidor web, um web server. E podemos desenvolver sinapses que são web services com seu WSDL e tudo que tem direito. Então, nós estamos, em caso, está abrindo aqui uma carta de Brasília, a mesma anterior, a mesma unidade. Estão acessando a mesma base de dados. aqui é um aplicativo open source chamado SOAP UI. Ele é interessantíssimo para testes de web service. Nós não vamos conseguir ver muita coisa. Nesse primeiro momento, nós estamos consumindo a localização das unidades amigas do C2 em combate. Então, ele já está exposto como serviço, como web service. O SOAP UI está lá consultando o C2 em combate, aí veio as informações baseadas em JC3 e EDM e nós temos a informação daquela unidade, a localização que ela está, enfim, todas as informações que estavam disponíveis no C2 em combate vieram via web service. Está aqui as coordenadas geográficas, enfim, aqui não dá para ver muita coisa. Vamos fazer o caminho inverso. vamos fazer o C2 em combate receber informações via web service. Então, nós vamos injetar um serviço, tem um serviço do C2 em combate que permite receber informações e aí nós temos um XML, nós estamos enviando essa informação para o C2 em combate. E aí está aqui, essa aba da esquerda nós temos as informações locais, na aba da direita nós temos informações que vieram de outros nós. Então, aqui nós estamos simulando um recebimento de uma informação oriunda do Ministério da Defesa. E aqui estão as informações que vieram. Então, essas informações aqui, uma na América do Norte, uma aqui no Tocantins, elas vieram via web services de um barramento. Então, estamos trabalhando, durante todos os trabalhos, a Eping foi muito citada como um padrão de interoperabilidade e todo o trabalho que foi feito foi buscando a adesão a padrões e no âmbito do Ministério da Defesa, na última reunião do Conselho Diretor do Sistema Militar de Comando e Controle, foi adotado o JC3EDM como um padrão de intercâmbio de dados no âmbito do Ministério da Defesa. Fruto de toda essa experiência do C2 em Combate e dessa questão da interoperabilidade, via SOA, o C2 em Combate foi eleito para servir de base para o sistema de controle de incidentes dos Jogos Mundiais Militares. Então, tem até um site, rio2011.com.br. Vamos em frente. Então, essa aqui já é, são fotos da semana passada. A apresentação do sistema para a 65ª Assembleia do Conselho Internacional de Esportes Militares. É um COI para jogos militares. E aí, nós estamos bem adiantados no cronograma. Nós estimamos um cronograma, mas fruto do reuso, o sistema está ficando pronto bem antes do que o previsto. Então, aqui já é o acompanhamento dos incidentes para a segurança da Assembleia. Em cima do novo aplicativo, dessas quatro telas aqui projetadas no centro de operações, três delas são esse novo aplicativo baseado no C2 em Combate. aqui um mapa do Rio de Janeiro. O forte do sistema, que é pelo próprio nome, sistema de controle de incidentes, é controlar e gerenciar incidentes. O que é incidente é tudo que não foi planejado. Então, está previsto um deslocamento, está previsto um evento desportivo. Tudo que saiu do planejamento é visto como incidente, que pode estar não tratado ainda, pode estar em andamento a sua solução ou pode estar já resolvido. Aqui, mais uma vista dos incidentes. E, permitiu, era um desejo antigo do Exército, a integração com esse sistema de defesa civil desenvolvido pelo Instituto Militar de Engenharia. Pelo formato das telas, já dá para perceber que é um sistema que roda em smartphone ou PDAs e ele se liga a GPS ou meios de comunicação por satélite e as informações são enviadas agora sim, por favor. Então, nós temos agentes em campo rodando PDAs ou smartphones com aquele sistema e informando em tempo real. Por exemplo, isso aqui é um rastreamento de um comboio em tempo real pela nova versão, a versão adaptada do C2 em combate para essa finalidade. Aqui está bastante borrado porque tem a hora, a data é a hora de cada ponto onde o comboio passou, mas isso aqui pode ser desativado no sistema. Também rodando sobre o córtex está aí o sistema. uma adaptação do C2 em combate, aqui um incidente ocorrido no lago Paranuá. Então, tem uma série de informações sobre o incidente. À medida que os agentes vão informando o tratamento, pode ser designado um agente para resolver o incidente, à medida que ele vai resolvendo a informação, ele vai mudando o status, é possível ter o acompanhamento de tudo o que aconteceu em relação àquele incidente. É uma lista que fica no painel o tempo todo mostrando todos os acidentes em andamento e o status dele. Enfim, mais uma adaptação em cima do sistema. Apenas como notícia, é um projeto novo. Estamos em fase de kick-off. A equipe ainda está sendo montada para começar a colocar a mão na massa. É um sistema gerenciador de campo de batalha. É mais uma adaptação do C2 em combate para um ambiente bastante particular, bastante peculiar, que é um tanque de guerra. Então, é uma adaptação, principalmente, uma das coisas que muda bastante é a interface com o usuário. Vocês imaginem isso aí se deslocando e o usuário tendo que pegar o mouse, clicar em uma tela. Então, ele tem que ser touchscreen, botões grandes. Isso aqui é um sistema comercial que existe por aí. Mas a imagem está longe e mesmo assim dá para perceber que os botões são grandões. Então, um esforço grande que vai ser feito é jogar fora os serviços de apresentação do C2 em combate e construir novos serviços de apresentação. E ainda, um novo módulo de comunicação e uma interface com os sistemas e sensores presentes no próprio carro. Mas esse, como eu falei, é apenas notícia. Por último, a mais novo filhote de aplicações, a visualização 3D é um requisito antigo do C2 em combate, ainda não havia chegado o momento, agora sim. Assim como o SIG Desktop. Ele ainda está em fase de protótipo, validação de conceitos, pesquisa científica, mas já tem coisa que pode ser apresentada. Estamos abrindo um modelo 3D e aqui já é possível, a projeção não ficou muito boa, mas esse mar é azul, acreditem. Então aqui já é possível navegar sobre o planeta, já foi possível fazer as aplicações das texturas sobre a triangulação 3D, já é possível colocar objetos se deslocando, então aqui nós temos um avião, dá uma parada, ele está em movimento, infelizmente aqui na projeção não aparece, mas a sombra dele está projetada aqui sobre o Brasil. Já é possível colocar colocar billboards, são indicadores sobre o terreno, ele vai ser integrado ao C2 em combate, então será possível ao usuário ter a visão 2D da disposição, da situação e também migrar para um ambiente 3D, onde ele vai poder ver as informações também no módulo 3D. aqui como eu falei é apenas protótipo, o projeto ele teve início há 3 meses atrás, ainda está validando conceitos, mas já tem alguma coisa para mostrar. Ok? Bom, senhores, em linhas gerais era isso que nós tínhamos para apresentar. Pode voltar, por favor? Eu deixo um slide para reflexão. E agradeço a atenção de todos nessa tarde. Muito obrigado. Obrigado. Fantástico. Gostei. A gente só recebeu um recado aqui do Edson. Ele avisou, ou pediu para perguntar que a página do C2 está fora do ar. ele tentou acessar e não conseguiu. Aquela página que nós temos www.portalc2.tb.mil.pr ela é uma página disponível apenas na intranet do Exército. Então, hoje ela é apenas para ambiente colaborativo dentro do Exército. Ok? O ambiente para colaboração futura será o portal do software público, inicialmente o Cortex, depois o SIG Desktop. A outra pergunta que parece é isso. Quando é que vai estar disponível e como vai ser aberto? Nós estamos finalizando o processo de disponibilização. Toda a tratativa política já foi feita, já foi para a MIPOG, já voltou para o Exército. Nós estamos na assessoria jurídica para encaminhar o pedido de registro da propriedade intelectual no INPI e esse é o último, vamos dizer assim, passo para, enfim, disponibilizar no portal. Então será disponibilizado licença GPL versão 2 e o ambiente será o portal do Software Pool. Boa tarde, eu sou João Augusto da Agência Nacional de Águas. Pelo e-mail que eu recebi sobre o C2, ele falava sobre a parte de tomada de decisão e realmente apesar de ter chegado dez minutos depois porque eu pensava que era no outro bloco eu não vi isso assim eu gostaria por favor se você pudesse falar algo sobre a dinâmica de tomada de decisão e como isso acontece. Por exemplo, naquela imagem que você deu dos elementos militares espalhados e a gente clica aqui temos isso e isso e isso ok mas tem muitos elementos e você vai ficar fazendo o que? Clicando cada um deles para ver o que tem e depois ter essa consciência de combate isso me parece muito serial e pouco eficiente em relação a esse último slide aí do córtex e da cognição ou seja eu imagino que vocês tenham uma abordagem quanto tomada de decisão em algo acontecendo em tempo real ok é uma pergunta que permite uma resposta bem ampla nós temos um processo de tomada de decisão que envolve desde uma mudança da situação ao recebimento de uma nova missão uma elaboração do que nós chamamos linha de ação pelo estado maior é o staff que assessora o comandante então o C2 em combate ele entra em todo esse processo então ele permite a criação de layers camadas em cada uma delas representando uma dessas linhas de ação isso é trabalhado em conjunto pelo estado maior levado ao comandante ele toma a decisão a partir do momento que ele toma a decisão são expedidas ordens aí o sistema também aborda essa questão de ordens por questão do tempo nós não entramos em todos os detalhes aqui e a partir daí ele passa a acompanhar isso é um conceito de um ciclo chamado OODA que é observar orientar decidir e atuar e ele entra no ciclo o tempo todo em termos de filosofia C2 em combate ou comando e controle é um mundo nós temos envolvido aqui no comando e controle outras disciplinas da ciência da computação e mais outras parte de telecomunicações parte de cartografia então o sistema ele vem sendo construído nós tivemos lá versão 1 versão 2 versão 3 começou visualizando as tropas visualizando o terreno nós temos uma longa jornada até perguntaram outro dia desse qual é a previsão de termo do sistema hoje a previsão é 2030 a cada ano uma nova versão e aí o comando de operações terrestres que é o dono do sistema o maior usuário ele vai colocando os requisitos para cada nova versão o 3D por exemplo foi um que entrou recente tem toda a parte de mecanismo de comunicações que é bastante pesado envolveu uma engenharia bem interessante e nós temos um núcleo hoje no IME que está estudando especificamente sistemas de apoio à decisão a partir dessas informações disponíveis aí montar algoritmos para fazer uma das coisas que é um dos requisitos uma das coisas que nós chamamos de jogo da guerra assim como nós montamos as nossas linhas de ação o inimigo o oponente também vai ter as suas linhas de ação e aí o sistema vai simular dessas linhas de ação levantadas quais são qual é que tem menos baixas dependendo do que o comandante quiser saber qual é que vai ter menos baixas qual é que vai ter maior eficáculo qual é que vai ser resolvido em menor tempo mas isso ainda está em fase de estudo não sei se eu respondi eu acho que você deu muito ênfase na parte arquitetural e só no finzinho falou alguma coisa realmente de tomada de decisão haveria uma oportunidade em que a gente pudesse conhecer realmente não com dados reais que não interessam a abordagem interessa tipo como é feita a dinâmica da tomada de decisão em cima dos cenários que são apresentados pelo C2 acredito que sim acredito que sim pelo convite o foco realmente era na arquitetura nós procuramos dar esse enfoque aqui ok ok obrigado alguma pergunta mais agradecer de novo a palestra a disposição de vocês compartilharem esse projeto que com certeza a partir do momento que a gente tiver disponível na internet disponível público a gente vai ter muito interesse e colaboração que é um dos grandes objetivos que a gente tem é conseguir fazer com que o governo além de contribuir mas consiga interagir de maneira com a comunidade de software livre eu acho que a iniciativa de vocês de levar o projeto para software livre e de compartilhar isso com a comunidade buscar um compartilhamento pode levar a uma evolução talvez mais rápida mais rápida do que esperava vocês esperavam abrindo o código vocês já esperavam que ficasse mais rápido mas talvez a gente consiga ter um acelerar ainda mais esse desenvolvimento que é o que a gente quer em qualquer processo então agradeço o esforço de vocês todo o trabalho e parabenizar pelo trabalho e pela palestra obrigado e pelo trabalho e pelo trabalho e pelo trabalho